Primeiro, seja bem-vindo aqui ao Arruda, mas antes de mais nada, foi que teve da outra vez que você não veio e está vindo agora e está chegando aqui ao Arruda. Foi o que aconteceu da outra vez que não ficou tão bem explicado e por que você decidiu aceitar agora a proposta do Santos? Bem, da última vez que eu não vim porque eu tenho a intenção de um investidor, ele tem direito, direitos mesmo, e ele mantém os meus direitos. Então, negociação com ele, por mais que eu quisesse vir, ele não permitiu, mas hoje, graças a Deus, ele entendeu a grandeza do Santos da Cruz e pôde me liberar a um pedido meu de vir para cá. Alô, eu queria que você relembrasse um pouco como foram as duas passagens dos clubes que você teve depois que saiu do Porto, quando você foi atilha para o Pernambucano. Esporte, eu acho que em cima, um ABC. Bem, no esporte, né, eu tive uma oportunidade no esporte, mas por causa de algumas contusões minhas, né, eu não pude render. Onde, no começo desse ano, eu me transferi para o Criciúma, tive poucas oportunidades no Criciúma e no ABC também. Mas eu espero que agora no Santos da Cruz seja uma nova história, eu posso ter mais oportunidade. E se Deus quiser aí jogar não metade, não 50%, mas ser 100% e poder dar alegria a todo o torcedor. Alista, ano passado, na tua apresentação do esporte, tinha gastado a dizer que estava muito feliz com o que era teu tipo de coração. Alista, como é que tu encara esse momento agora sendo apresentado no maior lugar do esporte do Santa Cruz que é vindo ao Pernambucano e tem comissão agora a CSC? Tu acredita que, em aquele momento, tu fosse profissional ou se que, em repente, agora, aqui no Santa Cruz tu passa sempre com o mundo? Como é que tu encara aquela declaração que tivesse no passado? Bem, no ano passado, quando eu fui para o esporte, eu me dediquei para jogar, para vestir a camisa com amor, com força, com garra, do mesmo jeito que eu vim para o Santa Cruz. E aqui no Santa, eu posso dizer que eu estou realizando um sonho do meu pai, já antigo, que meu pai sempre acreditou que um dia eu poderia jogar aqui no Santa. E a mesma declaração que eu tive lá, eu tenho aqui, com certeza, se ele tricolor, de corpo e alma, tanto jogando ou não, eu vou ser tricolor. E, se Deus quiser, eu posso estar mostrando o meu trabalho. Você chega no Santa Cruz com uma grande, não diria dificuldade, mas tem vários outros atores na sua instituição. Como é que tem que sair para brigar, para parar? Bem, atacante é interessante por causa disso. No clube que você vai, sempre tem atacante bom. Aqui a gente tem o artilheiro do Pernambucano, o Denis Marques, temos o Flávio, e até o Fabrício agora que foi contratado. Vai ser uma briga boa. Cada um vai procurar buscar o seu espaço. Comigo não vai ser diferente. Eu vou treinar, vou batalhar, me dedicar todos os dias. Mas, se Deus quiser, eu posso estar ocupando o meu espaço. Agora, Paulista, ano passado, no dia do aniversário do clube, você deu uma das poucas infelicidades ao Santa Cruz em 2011. Fez os três gols na vitória lá em Caruaru. Enfim, como você pode repetir esse bom desempenho em favor do Santa Cruz agora? Bem, nos jogos, né? Nos jogos eu posso estar repetindo aí. Estava ali no meu trabalho, hoje, novamente. Agora, vestindo as cores do Santa Cruz, eu posso, nos jogos, estar retribuindo. Estar fazendo o gozo e dando alegria, estou sim. Se você fosse escolher um cara para bregar diretamente, em termos de características, claro, disputar a posição, você escolheria quem? Denis Marques, Fabrício Ceará, seria o Jair Ilson? Quem seria o cara, digamos assim, que se assemelha mais a você? E com quem você pode concorrer diretamente? Bem, eu venho acompanhando também o Pernambucano, né? Denis Natal, venho acompanhando, né? As características de Fabrício Ceará e Denis Marques, eu acho que são poucos iguais, né? Umas pessoas têm as características igual a mim, são o Jair Ilson, o Flávio, que tem também características tão... Particularmente, eu creio que minha briga será diretamente com eles, né? Do meu ponto de vista, mas como treinador não sou eu, né? Eu tenho que me adaptar à posição que eu for posta para jogar, e tenho que render o meu maior. Você está dizendo aí que está mais para disputar a posição com o Jair Ilson, com o Flávio. Denis fez 15 gols do Pernambucano desse ano, você fez 15 gols do ano passado, pode pintar um casal 30 aí no ano? É, eu creio que sim, pode sim, né? Mas aí também vai depender do nosso desempenho, né? Eu estou chegando agora, eu vou ter que mostrar para que eu vim, né? Porque ano passado eu fiz o meu trabalho, né? Graças a Deus, e esse ano, Jair 2012, é uma nova história. Eu pretendo concluir o final de ano aí com acesso à Série B. Beleza.